Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo Musashi vs Cthulhu O lendário samurai Musashi contra o lendário Cthulhu criado por Lovecraft Acho que nunca ninguém teve a ideia de criar este jogo até hoje Eu quero dar um obrigado por terem enviado a chave do jogo Acho que não é preciso dar muitas introduções, isto é um jogo side-scroll Onde nós controlamos o Musashi e vamos ter que eliminar Cthulhu Por isso Gamers, sem mais demoras, vamos então começar aqui Musashi vs Cthulhu Vamos a isso Gamers Acreditem ou não, este jogo é chegado com as teclas direcionais Não é que o W, A, S, D O que eu não estou mesmo nada habituado e tenho que tomar atenção Logo o mais rápido possível quais as teclas carregar Bem, não vai ser lá a coisa mais simples do mundo Oh, credo Bem, falhei, falhei Não, não, ok Já, não é nada fácil Nada, nada fácil Ainda por cima eles vêm todos ao mesmo tempo E carregar ao mesmo tempo e estar a olhar para os dois lados Não é a coisa mais simples do mundo Como podem ver Bem, fiz 18 pontos Isto vai correr extremamente mal E nem sequer dá para jogar com o comando Gamers Eu não posso aqui simplesmente ligar o comando da Xbox E esperar que tudo corra bem Porque o jogo não reage ao comando Não perguntem porquê Ah, eu já percebi Então, onde está a bolinha vermelha É o sítio que eu tenho que atacar Então, eu estou a carregar nas teclas Não fez nada Eu não preciso propriamente de estar E às vezes uma pessoa carrega nas teclas E elas não reagem Porque têm que carregar nas duas teclas ao mesmo tempo O que é um bocado frustrante Não funcionarem logo à primeira Então, a bolinha ali está no meio Aqui também está no meio Ui, 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 ui Aqui também está no meio Caracas Credo E se falho Pronto E aí logo tudo Tudo, tudo, tudo Ui, caraças Ui, ui 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 Bora lá, Gamers Vai, vai Bora 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 Oh, caraças Novo recorde, Gamers Novo recorde Até o momento Está a ir muito bem Muito bem mesmo É só uma questão De jeito e prática O que não dá jeito nenhum Mas a prática, por acaso Está a ajudar É o que interessa Eu não sei Quanto mais tempo é que eu vou aguentar Estar aqui a enfrentar estes gajos todos Não é? E ali ao meio Pumba Será que isto tem limite? Ou é até morrer? Ou é até o Catulo decidir aparecer? Será? Será que é isso, Gamers? Eu não faço mesmo a mínima ideia Oh, oh, ok, ok, ok Oh, caraças Não era isto que eu queria Não era mesmo nada disto que eu queria Ok, oh Ok, ok Não, 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 não Será que aquilo é que era o Catulo? Foi tão pouco Tão pouco 61 de pontuação Não sei se irei ter outra pontuação Ou iria ser assim Realmente tão boa, Gamers Não faço mesmo a mínima ideia Mas a dica que eu posso dar Para quem estiver interessado no jogo É realmente olhar para a bolinha vermelha Que eles têm no corpo E não propriamente para as teclas Que acho que vai correr muito melhor Que eu estava-me a focar nas teclas E realmente agora não estou E reparo que há uma grande diferença Na minha atuação do jogo Ok E há ali Tipo, eu afastei Mas não o matei Parece que pode acontecer isso Não sei se há alguma altura Que isso vai acontecer Ou se é quando a gente desbloqueia Oh, caraças Quando a gente desbloqueia alguma coisa E só posso ser picado Mais duas vezes Ah, caraças Já, só posso ser mais duas vezes Ok Qual é que vem primeiro Vamos Meio Baixo Oh, caraças Vai 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 Ok 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 Ui Gamers Gamers É para uma pessoa não ganhar a vida Caraças Ganhar a vida é que leva imenso jeito A sério Porque é o mínimo toque Oh Está destruído Que Foi aquilo Eu nem sei o que é que foi aquilo Mas Ok Obrigado jogo Por me teres dado Essa vitória Dá-lhe logo outra Musashi Para a vitória Gamers Será Ah não Não Gamers Não 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 Maior pontuação até o momento 86 86 Anda lá Catula Aparece É preciso chegar aos 100 pontos Para aparecer Zé Ok O cenário mudou Por algum motivo Apesar de eu ter perdido anteriormente O cenário está a mudar Eu não me importo Do cenário mudar Isso quer dizer que eu estou mais perto do Catulo Não faço a mínima ideia Ou simplesmente o jogo enjoa-se de me ver a perder Pode ser totalmente o caso Não haja dúvida Que bloqueio lindo Bloqueio lindo Bloqueio lindo Ok 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 Oh Não Não Nada ok Nada ok Nada ok Nada São tantos Isto eu acho que a parte mais chata É arranjar maneira Para estar com o teclado A jogar nestas teclas Que estas teclas São tão pouco usadas Eu não sei porque é que eles não se lembraram De pôr o WISD Talvez porque Tenha tantas teclas ao lado Uma pessoa pode acertar As outras teclas Calculo eu Que seja essa a teoria Ui 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 Bora Bora lá Gamers Ui Ok Ainda estou a ganhar umas conquistas Por isso eu não me importo Estar aqui a ganhar umas quantas conquistas Hein Oh Boa Oh Que credo Oh 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 não 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 Eu carreguei naquelas teclas certas Não sei porque é que não deu Ui Ui Tripla Bora lá Bora Bora Oh A sério Eu carreguei Eu carreguei na tecla certa E mesmo assim não quis responder Game Mas já não fui a tempo Para me proteger Yeah 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 Ok Ok A sério 100 pontos Consegui chegar aos 100 pontos E morri no final A sério Que pena Que pena Mas parece que não há limite deles aparecerem Vejam bem esta pontuação linda Estava a ir tão bem Mas às vezes os inimigos são demais Para a minha velocidade com as teclas Principalmente porque eu não estou habituado a usar já estas teclas Para controlar o personagem E a posição da mão não ajuda mesmo muito Mas vou tentar uma melhor Para bater esse recorde Uma coisa que também se pode tentar fazer É tentar despachar os inimigos de um lado Depois só começarem a aparecer um Porque quando nós vamos andando para um lado Ele vai se afastando do outro lado do ecrã E assim é só atacar os inimigos Que vêm numa só direção Durante um tempinho E agora está a acontecer isso Só estou a atacar os inimigos de um lado E agora vêm do outro E vamos tentar Derrubar os mais depressas possíveis Só para me estar a concentrar no lado Que é para ver se claro Se eu passo a pontuação anterior Não é? Ah não! Ah que bloqueio! Ainda bem que ele bloqueou Não sei porque é que ele utilizou aquilo Mas fiquei mesmo contente Que ele tenha bloqueado Porque senão tinha perdido ali uma vida O que não me interessa Mesmo nada Já começar a perdê-las Porque ainda estou um bocado longe Oh! Eu a carreguei nessas teclas Não sei porque é que não deu Porque eu estou ainda um bocado longe Da pontuação recorde Que eu tinha feito Não! Onde é que já vinhas? Onde é que tu vinhas? Não! Ao menos este aqui Até o momento Só tem mesmo No estômago para bater E também é só preciso bater duas vezes Mais para a frente Não sei Ah! Ok! Já comecei Oh! Caracas! Já começa a me dar Já tem em cima E provavelmente vou ter que atacar Oh! Caracas! Não! 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 Agora passei a minha pontuação Querida! Não! Mas gamers Tu podes ver basicamente O que é Musashi vs Cthul É este joguinho tipo Sidescroller Que nós vamos ter que utilizar O D-pad Quem é que se lembrou De utilizar o D-pad? Eu não faço a mínima ideia Mas sinceramente O jogo até é bastante divertido Apesar de Podes não estar já Habituado a estas teclas Eu acho que o jogo Vale realmente Muito a pena Por isso Vê o jogo por ti mesmo Mas antes de veres Diz-me então O que é que tu achaste Do vídeo E o que é que tu achaste Do jogo Daquilo que eu mostrei Apesar de eu ser Terrível a jogá-lo E claro Se gostaste Não te esqueças De deixar o teu like Que vai ajudar Mesmo muito 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 E subscreve o canal Gamers Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continue a jogar Zero